Oi meninas, vamos ver se agora eu gravo a minha cara, né? Olha a Carolina aqui, estamos na parecida do norte, diz um oi, diz oi, eu tô com alguns parentes, não sei se eu vou conseguir, eles provavelmente não vão aparecer, mas eu vou formar o máximo de coisa que eu puder pra vocês, tá bom? Olha a Carolina aqui, estamos na parecida do norte, diz um oi, eu tô com alguns Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti